Entendeu? Cara, eu acordei, tipo assim, meu quarto era do lado da... Tipo assim, tinha uma janela que dava direto pra cozinha, no apartamento. Uma janelinha dessas assim aqui, né? Basculante. 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 Eu falei basculante. Basculante. É uma coisa assim, eu também... Basculante não, é basculante. O que que é, gente? Deixa a garota, deixa a garota. Tem alguém julgando aqui, não? Ei, ei! Eu, hein? Tem alguém no chat aí, julgando? Parem, vocês param, hein? Aí, aí era do lado da cozinha. E aí eu acordei, aí eu cheguei na cozinha e o chão estava todo quebrado, mano. Aí, moleque, aí eu falei, mano, o que que aconteceu com a cozinha? Obrigado. O que que aconteceu com a cozinha, que o chão tá todo quebrado? Aí eles, cara, não, impossível, mano, tu tá zoando. Tu tá zoando. Eu, não, não tô zoando. Eu só queria dizer... Moleque, veio o pedreiro aí, rebentou o chão na cozinha toda aí, que tava dando uma merda, que tava saindo uma espuma com cheiro de cocô do esgoto. Não, é sério, tava terrível. Aí a gente não sabia o que que era. Acho que era o caimento do ladrilho, tinha que refazer a obra. Mano, eu sei que o pedreiro foi lá e... Laulau, 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 marretada bizarra. E você não acordou? E eu não acordei com as mais...